Olá pessoal, sou a professora Lígia do pré-vestibular, estou aqui para trazer algumas dicas para vocês do Enem. O Enem começou em 2010, então nós temos 10 anos de provas em língua inglesa, 2010 que eu estou falando em inglês, mas ele já vem antes. Então, ele tem algumas características, algumas questões que são pontuais, por exemplo, charges em si, Glansbergen é um que cai constantemente, já caiu em várias provas do Enem. Então, fiquem ligados também de onde são extraídos os textos, por exemplo, History, National Geographic, Pick It Up, são alguns textos, New York Times, são alguns textos referentes, de referência internacional, que são tirados para sua prova. Então, outras coisas que permeiam a prova, Technology, Social, Culture, Language, então, ela vai permear o que? O social, vai permear o que? Cultura, tecnologia, tá? Tudo isso vai fazer parte da prova. E ela é interligada também com a prova em si. Por exemplo, se na redação fala sobre mulher, a redação fala sobre mulher, algum texto, alguma coisa vai falar sobre mulher também na prova. Isso é para vocês terem uma clareza do que vai percorrer ao decorrer da prova. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado.